Nossa, arrombadinha foi uma sacada, ó, ah mano, não, tá sendo moleque, tá sendo moleque, tá sendo moleque, peraí. O que é isso? O que é, pimenta? Agora se controla, agora se controla agora, tô mandando. Não foi a gente não, não foi a gente não, foi a porra do Córron. Foi o Conor, foi o Conor, foi o Conor, foi o Conor. Vocês vão ficar jogando meu carro pra cima mesmo, é isso? Ah, você é louco. Dependaram pra não atrapelar ele. Tá olhando pra trás, tá olhando pra trás, tá olhando pra trás, tá olhando pra trás. Calma, ninguém viu, se viu, se viu é coisa feia que tava de costa. Vambora. Comigo? Com você eu não tenho calma não, tá entendendo? Ô, tô na pituca! Não, para! Tá de boa Henrico, relaxa mano.